Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do nosso canal NerdHack Se você que não ouviu, seja bem-vindo já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e bora lá Mais um vídeo aqui, meu nome é Willian, então só bora, mas antes, propagandinha aqui Lojinha 5K, galera, olha essa xícara aqui do Deku, do Midoriya também De Boku no Hero Academia, mano, se é louco, quinta temporada agora, sábado chegando Assistiu o episódio novo, estamos nessa xícara linda, olha a qualidade disso Mano, se é louco, olha isso galera, lojinha 5K, o link do Instagram vai estar aqui na descrição Entrega em todo o país, todo o Brasil entrega, mano De jogo, também de games aqui, ó, Mario, só bora galera, se é louco Mano, olha essa coisa linda, mano, se é louco Só bora aí, primeiro link na descrição, entra em contato, o Instagram do cara aí Entra em contato aí, entrega em todo o país Ih, tem várias outras opções aí, vai estar aparecendo aí, tá jogando de qualquer jeito Vai estar aparecendo nessa tela aí, então só bora, fechou? E agora, solta a vinheta! Voltando galera aqui pro vídeo aí Nanatsu no Taizai, quarta temporada, episódio 18, legendado Mano, a cara, olha a expressão do fucking Scano ao meio dia Rapaz do céu, mano, bora assistir Lançou faz 8 horas, já tá com 105 mil views aqui Canal Nagatin, um canal que legenda, além de soltar o vídeo pra nós no YouTube Legenda, deixa bonitinho aí pra nós entenderem Então só bora aí Mano, se é louco Mano, eu tô muito ansioso pra ver esse vídeo Bora aí Um, dois, três Ih, galera, ajuda o canal aí Seja membro aí, funcionalidade do canal E dá aquela força aí Vai ter acesso a conteúdos novos e tudo mais Todo esse cenário vocês vão estar vendo em primeira mão Eu montando tudo e pá Vai ter coisa muito nova vindo por aí Então só bora, seja membro Então bora lá Um, dois, três e play E assistindo o canal Nagatin Muitos canais repostam o episódio Então se inscreve em que legendou Pra você assistir Procure Nagatin no YouTube Isso aí, galera Nossa, mano Hum, qual que é a notícia ruim, Skandor? TAPO, mano Ué, afunda o pé de tua They won Vai ver, mano Vai sentir Tô no implodente, mano Tô no implodente, mano Não permite a interferência Mano Olha essa aí, pá, gente A qualidade da animação Pra essas coisas Mas pelo menos esse frame Tá bonito, vai T1 Ultimate Mano, é o T1 É o T1 que ele usa Mano, não sabe que o Fartan não morrer, ah não Skandor não vai morrer, não Soco cabuloso Tá, poxa A picada de mosquitos Uma picada de mosquitos Hããã', que você parece Você acha que elasakanam preferences V squelos Boca 지de Não, só um minuto! 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 E aí Não, só um minuto! Não, já vi essa pedra assim! Então foi o melhor! Foi o escanor que o fez! O que é isso? Mano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! O que é isso? Mano, tá interessante contando a história, mas no meio da batalha também... O que é isso, mano? Paca! Falando nada, não! Mano, a minha negada pra caramba, mano! Mas... Eu não tenho o seu direito. Olha aí, olha aí! Agora é estrago a imagem dela! Eu... 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 Mano... eu vi ali certo!? Vocês viram que eu vi a Merle ali!? Vocês viram a roupa da Merle ali de... Ascorda? Ascorda? Escanor? Ascorda? Ascorda? Olha o braço do Ban, tá com? Mano? O melhor tu vai ganhar? O melhor tu vai ganhar? O que é que você vai ganhar? O que é que você vai ganhar? Eu sou o que você vai ganhar! Ele já tinha usado a forma demoníaca dele total contra o Corde? O que é que você vai ganhar? O que é que você vai ganhar? O que você vai ganhar? O que é que você vai ganhar para mim? O que você vai ganhar? É verdade, ele é feito! O que é isso? O que é isso? Mano, esse é o mundo dos mortos, não é? O que é isso? Nossa, mano, tá arrepiando, olha! Mano, só esconder nessa temporada pra fazer arrepiar desse jeito. O que é isso? 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 Mano, foi o episódio inteiro mostrando só o passado de Scanor e só... Mano, ele vai morrer, mano. Mostrou o passado de Scanor e depois na quarta temporada. Ele vai morrer agora, tenho certeza. Nesta luta. O que é isso? 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 E, mano, ele está usando pelo jeito aquele título, é o último Sunshine, ou seja, é o último T1, última forma T1 que ele está usando o poder Sunshine, ou seja, depois que ele usa por um minuto, ele ainda se ele tentar, ele converte toda a magia, toda a força vital que ele tem, toda a energia vital, ele converte tudo em magia, pra intensificar ainda mais, por mais de um minuto e ainda aumentar mais o poder pelo que eu entendi agora fazendo ser a... tipo assim, ele começa meio que queimar a vida dele usando... ele começa a queimar a vida dele pra ir aumentando a magia tipo assim, quanto mais ele vai ficando mais forte ele vai queimando a vida dele, vocês entenderam? vai tipo assim, sacrificando o restante de vida que ele ainda teria vai tudo queimando e convertendo em magia pra aumentar o poder do Sunshine e ficar numa forma ainda mais absurda mano! é tipo... é tipo quase o modo barium só que na verdade quem morre aqui é o próprio é quem tá usando realmente, é o próprio Scanor é praticamente o modo barium do Naruto, só que lá era Kurama que sacrificou aqui, é o próprio Scanor mano mano, o Scanor vai morrer a Merlin vai dar um jeito a Merlin livrou quando a gente pensou que a Elizabeth ia morrer a Merlin livrou a Elizabeth lá não aconteceu nada o Scanor vai voltar mas no Scanor é um dos 7PK que até não vai morrer ninguém ali se morrer em 4 temporadas não vai morrer agora já tá no final da temporada no final do arco do anime do mangá então Scanor a gente sabe que não vai morrer dos principais a gente tem certeza que não vai morrer talvez a Elizabeth morra por causa da maldição mas também não vai matar a Elizabeth acho que ninguém ali do principal vai morrer vamos ficar tranquilo, ninguém vai morrer tomara então é isso, espero que tenham gostado do vídeo galera já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, seja membro e lojinha 5K aqui galera caneca de anime, cultura geek, jogos o que vocês pensarem, personalizada no geral ou seja, o que vocês pensarem é só entrar em contato e falar todas as preferências que provavelmente eles vão pode ser uma caneca do seu gosto então, só bora ler link na descrição venda em todo o país então só bora e falou